Sejam bem-vindos a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos dar início a parte 1 do nosso curso, que nós vamos trabalhar com a otimização de processos. E o primeiro estudo de caso que nós teremos é otimizar os fluxos em um armazém de comércio eletrônico. Vamos supor que você tem um determinado cliente, que é uma loja online, e ela vende vários produtos, e quando é feito um novo pedido, um cliente vai lá no site e faz um pedido, você precisa fazer a separação automática dos produtos que o cliente pediu. E para esse estudo de caso, nós vamos utilizar o algoritmo de Q-Learning, que é da área de aprendizagem por reforço. Ele é um algoritmo de certa forma simples, porém, ele é bastante poderoso para esse caso que nós vamos trabalhar agora. Nós temos a representação desse armazém, e em cada uma dessas posições são colocados determinados produtos. Por exemplo, o A, o B, o C, o D, E, F, G, H, I, J, K e L. Cada um desses pontos é uma localização ou uma sala dentro do armazém, e são colocados produtos similares em cada um desses setores. Vamos supor que no setor A são colocadas as televisões, no setor C são os celulares, no setor G vamos supor que seja uma ração para cachorro, no setor L podem ser utensílios de cozinha, no setor H podem ser roupas e assim por diante. Nós teremos um robô como esse, claro que somente no formato de simulação, que quando um novo pedido entra na loja, esse robô vai ter que andar por esse ambiente e selecionando esses produtos. Então, vamos supor que uma pessoa pede cinco produtos, esse robô vai ter que andar por esse armazém inteiro coletando esses cinco produtos e levar para o ponto final, que pode ser esse ponto que ele vai descarregar esses produtos, que vai mandar para o próximo setor, fazer as embalagens e fazer o despacho desse produto para o cliente. E o que nós vamos resolver nesse estudo de caso é como que o robô vai saber para onde ele vai, quais produtos ele vai ter que selecionar por primeiro, quais produtos ele vai selecionar depois. Pois, conforme você pode observar nesse robô, ele vai colocando os produtos um em cima do outro. E vamos supor que um determinado cliente, ele faz um pedido de pacotes de 25 quilos de ração para gato, para cachorro, e também ele vai fazer a compra de uma televisão. O que acontece é que se o robô, ele primeiro buscar a televisão, ele vai colocar a televisão nessa primeira parte do carrinho, e vai colocar as rações nessa segunda parte. Ou seja, a ração vai ficar em cima da televisão e provavelmente vai danificar a televisão até quebrar a televisão. Então, é necessário existir uma ordem de prioridade que esse robô vai ter que selecionar os produtos. Então, nesse caso, se o cliente pediu ração e pediu televisão, primeiro o robô vai ter que ir para o setor onde tem ração, coloca a ração nessa primeira parte, nesse primeiro nível, e depois ele vai colocar a televisão aqui em cima, nesse nível. Ou seja, a televisão ficar em cima da ração não vai acontecer nada com a ração. Caso contrário, você terá problema se for o inverso. O mesmo vale para alimentos. Vamos supor que esse robô vai coletar frutas. Então, quer dizer que a ração não vai poder ficar em cima da fruta, senão vai esmagar a fruta, vai danificar o alimento. E a simulação desse nosso robô estará conectado com dois sistemas. O primeiro é um sistema que não é de inteligência artificial, que ele vai fazer o ranqueamento das prioridades. E o segundo sistema é o sistema de inteligência artificial que nós vamos construir. Então, vamos supor que nós temos essa estrutura com os rankings e a localização. Por exemplo, a localização G é o ranking número 1. A localização K tem o ranking número 2. Então, se um determinado cliente comprar produtos que estejam na localização G e na localização K, o robô primeiro vai ter que passar na localização G e depois na localização K. Aquele exemplo da ração e da televisão. Se ele compra ração e televisão, primeiro pega a ração e depois pega a televisão. Supondo que o robô comece nessa posição E e vamos supor que o destino final é chegar na localização G ou buscar um produto da localização G. Então, o que o nosso algoritmo terá que fazer é calcular a menor rota entre o E e o G. Então, nesse caso, ele pode ir para o I, para o J, para o F, para o B, para o C e chegando aqui no G. Ou também ele pode seguir outro caminho do E para o I, para o J, para o K, para o L, para o H e para o G. Então, perceba que a distância, o número de pontos que esse robô vai visitar é o mesmo. Então, ele tem essas duas alternativas do menor caminho. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é utilizar essa tabela de rankings para ele conseguir chegar na localização que tem uma prioridade maior, calculando a menor rota. Nós precisamos garantir que o robô não vai ficar andando de um lado para o outro ou utilizando caminhos longos. Vamos supor que seja um armazém muito grande e você vai ter um desperdício de tempo e um desperdício de combustível caso o robô fique andando aleatoriamente ou ele trace uma rota muito longe. Então, esse que vai ser o principal objetivo também. E conforme nós vimos, a localização principal é o G, o segundo no ranking é a localização K. Então, nesse caso, se o robô vir por esse caminho, ele não vai passar pela segunda prioridade. O ideal, nesse caso, é ele trabalhar com esse caminho também, ou seja, ele passar por esses pontos até ele chegar no G. E uma vez só que ele vai coletar os produtos, como ele sabe que já precisa ir para o G, ele também já pode, por exemplo, passar aqui no K também. Então, a ideia vai ser depois que nós fizermos a implementação mais simples, nós teremos uma tarefa, que a ideia é que ele passe por os caminhos intermediários de acordo com esse ranking. E com isso, fechamos essa videoaula, que nós tivemos uma breve introdução do que nós vamos desenvolver nesse estudo de caso. Obrigado e até a próxima aula!